A Gardênia está aqui, tudo bem, Gardênia? Boa tarde pra você. A Luzia do Laboratório Biocromo, tudo bem, Luzia? Boa tarde. Boa tarde, Laura, tudo bom? Gardênia, pelo que eu vi ali, vocês eram um namoro, como é que era o relacionamento de vocês? Olha, eu e o Sr. João ficamos juntos 11 anos, mas não era aquela coisa fixa. Eu morava no barraquinho do lado da casa dele, eu ia lá ajudar ele, porque os próprios filhos não ajudavam ele. Na hora que eu precisava mesmo, ajudava. Aí eu pegava e ficava com ele. Ele tinha um relacionamento junto, mas não era aquela coisa fixa. Não era casamento? Não era casamento, não. E assim, ele era mais velho que você? Era. E por que a família e algumas pessoas têm dúvidas sobre essa paternidade? E também você demonstrou ali que um certo dúvida também. Mas por isso, porque eu não tinha um relacionamento fixo com ele, não ficava só com ele lá. Eu não ficava só exatamente com ele. E assim, ele chegou, ele morreu um dia depois de conhecer a criança. Ele viu a criança, pegou a criança no colo, por ele não precisava fazer o DNA, porque ele falou. Então ele acreditou que o filho era dele? Ele acreditou que o filho era dele. E você? Por isso que eu pedi, porque eu quero ter a certeza. Na mesma época que você estava ficando com ele, você ficava com outras pessoas? Com ele, com ele era sempre preservativo, mas com outras pessoas, ele sempre... Então você acha que tem quantos por cento de chance dele ser o pai? Ah, eu acho que um 80%. 80%? Luzia, nesse caso, como o suposto pai é falecido, como é que foi feita a investigação? Esse exame é uma reconstrução genética, né, Luares? Então nós fizemos, partimos do levantamento do perfil genético dos filhos legítimos, que carregam 50% do DNA paterno. São filhos de outro relacionamento dele, né? Sim, sim. São oficiais também? Não. De outro relacionamento? São de outra mãe. Aqui está o resultado? Agora, Gardênia, você, enquanto estava passando a reportagem ali, quem da família dele que tem mais dúvidas sobre essa paternidade? A filha. A filha dele? A filha dele. Que seria a suposta irmã do seu filho? Isso. Mas por que que eles têm essa dúvida? Exatamente porque eu não ficava lá com ele, mas assim, eu morava com ele, mas diretamente eu não ficava. Eles não se dão bem com você? Não aceitavam? Exatamente, por isso mesmo, porque ela não gosta de mim. A família dele não aceitava o relacionamento com você? Isso, não aceitava. Mas você acha que eles falam isso só porque eles não gostavam de você ou porque tem algum motivo para não acreditar que ele seja o pai? Por não gostar e por ter medo de ser o pai e dividir os bens, né? Ah, deixou o patrimônio? Deixou. Então a preocupação da família seria não dividir os bens? Isso, é, o medo de ser e... Além do seu filho que a gente está investigando, quantos filhos ele deixou? Só esses dois. Tem dois filhos? Só. E aí, você, se não for o seu João, quem você acha que poderia ser o pai dessa criança? Aí eu tenho outra pessoa. Tem outra pessoa? Tem. Seria só mais uma pessoa ou tem mais? Não, só mais uma. E essa pessoa o quê? Você ainda tem relacionamento com ela? Não, não. Tenho não. E aí, tá preparada? Tô. O coração tá meu aqui, mas tô. Mas por que a família dele não gosta de você? Porque você era mais nova do que ele? O que que era? É porque ele fazia coisa pra mim que ele não fazia pros filhos, porque... Quando ele mais precisava dos filhos dele, eu não tava. Não tava. Porque igual ao dia que ele chegou a falecer, que ele faleceu, ele pediu pra ligar pra filha dele. Ela não pôde ir. Quem levou ele pro médico foi outras pessoas. Muitas vezes ele passava mal. Eles nunca teve presente com o pai. Só ia lá atrás do pai pra quando precisava de alguma coisa. E eles acham que você queria, ela tava interessada em dinheiro, essas coisas. Isso, isso. Falava que eu tava lá só pra pegar o que era do pai deles. Preparada? Preparada. E se o exame falar, não é, o João não é o pai, aí você tem essa pessoa? Tem. Mas essa outra pessoa também era um rolinho ou como é que era? Não. Se não for do seu João, era dessa pessoa mesmo. É. Só tem essas duas pessoas? Você fala, seu João, ele era muito mais velho que você? Isso. Bem mais velho. Você hoje tem que idade? Tô com 28. Se ele tivesse vivo, ele... Como que é? Tô com 28. 28? Foram 11 anos, você tinha qual idade quando com essa coisa? Eu tava com uns 20, 19 a 20 anos. Ele era... Quantos anos mais velho que você? Ele tinha 70. Hoje, se ele tivesse vivo, teria 70 anos. E ele era separado, viúvo? Viúvo. Ele era viúvo. Viúvo. E a família dele não... Assim que a mulher dele morreu, eu apareci na vida dele. Mas antes da mulher dele morreu, você já tinha alguma coisa? Não, não. Depois que a mulher dele morreu, que eu fui conhecer ele. Você gostava dele mesmo? Gostava. Gostava muito, seu João. Muito. Ele gostava de você? Demais, demais, demais. Morria de ciúme de mim. Mesmo? Morria de ciúme. Você tá preparada pro resultado ali? Tô. Você já avisou pra essa outra pessoa que se não der certo aqui, a gente vai investigar lá ou não? Você acha que a pessoa tá parecida? Tô parecida. Mas não tem uma terceira pessoa não, né? Não, lógico. Só esses dois, pessoal. Tá nervosa? Demais. Dá uma água pra ela aqui. Demais. Dá uma água pra ela aqui. Vamos dar uma água pra ela e daqui a pouco eu vou revelar o resultado lá. Amanhã tá tremendo, amanhã tá tremendo.